Decoração natalina é que não falta o pessoal por aqui né Só que na principal rua comercial né, rua São Pedro Pois visitei Juazeiro e a mãe de Deus das Candeias O pessoal tá bem animado né Diversas partes do Nordeste também vêm visitar Juazeiro Que é a imagem do Preto Velho né Tem presébios pessoal, o cara também Já tem essa variedade de presébios, a partir de R$90 já tem pessoal E aqui nas ruas tradicionais pessoal, costuma tá aquela movimentação de romeiros Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal André do Cariri E nesse vídeo, agora eu conferir como é que tá o comércio de Juazeiro do Norte Pessoal, agora nesse final do ano né Mas antes, vou visitar uma tradicional loja aqui do Mercado Central de Juazeiro do Norte E bolsas e acessórios né, pra mostrar pra vocês também as variedades aqui do nosso comércio Bora lá, vai ser bacana E chegando aqui no Mercado Central pessoal, vamos visitar aqui essa loja né Que é, vende bolsas no atacado pessoal Essa entrada fica logo beirando aqui a rua Santa Luzia né, rua tradicional aqui do centro da cidade Vamos estar chegando até essa loja E nessa entrada aqui fica bem próximo de chegar pessoal Uma loja bacana né, que vende bolsas e acessórios no atacado Pra quem visita aqui nossa terra Então vamos estar mostrando pra vocês o trajeto Logo na entrada, você vai seguindo direto até chegar na lojinha Que se chama loja Dona Lari pessoal Bora aqui mostrar pra vocês as variedades né E bolsas e acessórios que vende nessa loja E chegando aqui pessoal, na loja Dona Lari né Que vende bolsas no atacado pessoal aqui Vamos estar mostrando as variedades né Aqui dessa lojinha tradicional aqui do nosso Mercado Central E já chegando aqui pessoal, mostrando pra vocês A vendedora sempre tá aqui atenta né, pra atender os clientes Vende no atacado né aqui No atacado a partir de 6 peças A partir de 6 peças já tem peças no atacado Que vocês vão mostrar aqui as variedades né Vou estar deixando o contato também pra você entrar em contato e ver aqui mais detalhes também E nessa época o pessoal de preço baixo tem a promoção aqui na loja né Com essa bolsa a partir de R$ 55,00 pessoal Olha só os modelos né E também uma das mais procuradas aqui na lojinha É a bolsa que vem com kit junto com a carteira Que tem essas cores aqui Então tá de R$ 100,00 pessoal Aqui esse kit né Quando você vê o design da bolsa Bem trabalhado né Produto aqui de qualidade Aqui no Pleno Mercado Central E tem mais kits também pessoal Que esse aqui tá na promoção né Esse aqui de R$ 80,00 Olha só o kitzinho Como também esse aqui de R$ 60,00 Então nessa época de final do ano Tem esse preço baixo pra você configurar as variedades né Da bolsa também Olha só bem trabalhado né Mostrando com detalhes também pra vocês É aqui pessoal na loja do Nolado Vou tá deixando o contato aqui na tela do vídeo Pra você também entrar em contato e saber informações Na venda de atacado né Aqui na loja também Tá aberto durante toda semana pessoal Pra você conferir de perto também Aqui no complexo do mercado E aqui também tem bolsas pessoal de festa né Aquela que você procura também desse modelo A partir de R$ 40,00 pessoal Já tem bolsa nesse estilo né Pra mostrar pra vocês também Essa variedade Uma loja bem completa pessoal Diversos modelos de bolsa Pra você conferir né A partir de R$ 40,00 já tem Esse estilo de bolsa de festa E pra quem busca bolsa de viagem Aqui tem também pessoal Aqui na loja Dona Lari né Tem esses modelos aqui De R$ 85,00 e R$ 55,00 Pessoal O modelo também bem trabalhado Bem resistente né Pra você ver pessoal A variedade também aqui Da lojinha Tá deixando o contato né Pra você que procura também Produtos em atacados Que é a que vende também pessoal Deixar o Instagram também Aqui na tela do vídeo né Loja bem localizada Aqui no nosso mercado central Como sempre Eu já tô passando por aqui né Em especial nessa lojinha aqui Você procura Essa loja de bolsa pessoal Essa variedade Sempre tem aqui A gente mostra também pra vocês né Tá aberto durante toda semana Você pode conferir Aqui também As variedades Pessoal que já tem Nessa loja E tem bolsa de diversos preços Pessoal A partir de R$ 12,00 Já tem bolsa aqui também né Como também mais de cima Que é a partir de R$ 20,00 Também você encontra aqui Essas variedades de bolsa né Tem diversos preços De modelos E dando um giro completo Pessoal Nessa lojinha aqui Pra quem procura Bolsas né Você que visitar aqui Nosso jazê do nosso Pessoal Passa no mercado central né E uma dica Eu dou pra vocês Essa lojinha aqui Dona Lari né Tem essa grande variedade De bolsas e acessórios Aqui no nosso mercado central E aqui na loja pessoal Além de bolsas Tem as variedades também De acessórios Bijuterias E foliados né Pra você ver Uma loja bem completa Aqui nos corredores Do mercado central pessoal Você vai conferir Essa variedade né Você procura Esse tipo de Bolsas Acessórios Aqui na loja Dona Lari Mostra em processo A variedade né Você que vem aqui Nesse final Dona pra nosso jazê do nosso Poder conferir Essa loja bacana Aqui em pleno mercado central Da cidade de Juazeiro E olhando melhor pessoal Aqui os detalhes né Dos cordões aqui Da loja Dona Lari Você vai presentear alguém Bem bacana pessoal A partir de 25 reais né Tem aqui essas variedades Aqui Os cordões Com as imagens religiosas né Então aqui nossa região Pessoal do comércio De Juazeiro do nosso Tem essas variedades né Bacana Aqui em pleno mercado central E aqui pessoal Dona Passadinha Nessa loja tradicional Do mercado central De Juazeiro do nosso né Na lojinha Dona Lari E passando pessoal Aqui no mercado central Mostrando pra vocês Essa tradicional Loja de bolsas né Que vende no atacado Pessoal aqui Nosso Juazeiro do nosso né Então deixei lá O contato pra vocês Para você que procura Esse tipo de material né Também no atacado E aqui embora Explorando Nossa região comercial Também nesse final do ano E nossa região comercial Pessoal nesse final do ano Sempre tem a característica De vir pessoas De diversas cidades vizinhas Fazer compras aqui também né Então ao longo Desses meses Até dezembro né Finalzinho do mês Acaba acolhendo né Uma grande quantidade De pessoas Vem comprar aqui Porque tem uns preços Bem bacanas pessoal E promoções aqui Nessa época do ano E o forte também Nessa época do ano Essas decorações natalinas Diversas lojas Fica com essas variedades né Como vocês podem ver Então Fica cheio pessoal Lembrando né Também que nesse final do ano Acontece Aquele turismo Do ciclo natalino Que sempre atrai Muitas pessoas Pessoal aqui no movimento Do centro da cidade Inclusive né Encontrei uns pernambucanos Girando também lá No mercado central Nesse vídeo Pra você ver já Como essa diversas partes Do nordeste Também vem visitar Deu azeste Nessa época do ano Decoração natalino É que não falta O pessoal por aqui né Seguindo mostrando pra vocês É que o pessoal Que o comércio fica bem aquecido Aqui na cidade de Juazeiro de Norte Caramba tá Só que na principal rua comercial né Rua São Pedro Agora cedo E chegando aqui em Juazeiro Nossa turma de vertentes Pernambuco né Pernambuco Sejam bem vindos viu Eu sou Roberto Filipe de Santos Chegaram quando aqui em Juazeiro Chegamos sexta-feira De quatro e meia da tarde Trazendo duzentos e setenta pessoas Bastante viu Bastante gente Chegamos sexta E vamos sair amanhã Depois da missa Às oito horas da manhã Completando setenta e duas viagens Aqui em Juazeiro Estão tudo na Bela Vista E na Mandacarô E hoje eu fiz a festa da melancia Pra todas as pessoas Pra duzentos e setenta pessoas Fui o grande sopa Pra ontem e hoje Pra essas Duzentos e setenta e duas Duzentos e setenta pessoas Bastante Muito obrigado Um abraço pra quem ficou lá em Pernambuco A minha esposa tá lá de repouso Que ela tá grávida Com um mês e duas semanas E se Deus quiser Tô pedindo a benção A meu padrinho E vai dar tudo certo Amém E a turma só aproveitando né Aproveitando e agradecendo Aproveitando e agradecendo Aproveitando a visita O poder O poder São saudador e feio Damião Amém Vamos ficar até quando aqui em Juazeiro? Até amanhã de manhã Depois de a missa nós viajamos Ah Então aproveita Boa viagem de volta né Olha Vou cantar uma musiquinha Sou Romero Nordestino Bora registrar né Vou oferecer Minhas amigas divertidas Meus amigos E tô achando muito bom aqui no Juazeiro Vou cantar ela agora Sou Romero Nordestino Devoto de meu padrinho Todo ano vou e volto E nunca sigo sozinha Depois que paga promessa De graça minha alma está cheia Pois visitei Juazeiro E a mãe de Deus das candeias A luz que vem do céu A sua estrada clareia A luz vem de meu padrinho E da mãe de Deus das candeias Parabéns Que bacana Sempre bom ver esses bandidos Esses benditos aqui é tradicional de Juazeiro né É Muito bom Pois a gente como ontem Coisa maravilhosa Que eu Esses 72 viagens que eu tenho em Juazeiro Eu vim ontem Visitar um santuário muito lindo ontem Que foi a Santa Benícola Lá na Serra do Araripa A gente fuma ontem Com a minha turma Graças a Deus estou aqui Bem satisfeito E todo mundo alegre e contente Muito obrigado Amém né Então forte abraço a vocês né Abraço a vocês Tchau Bacana Tudo de bom E aqui pessoal Registrar a turma Chegando aqui Em nossa terra do Padre Cícero E aqui em pleno centro da cidade Pessoal também tem um local Que eu sempre gosto de passar Que é no Mestre Inosa né Que é um ambiente aqui Que vende artigos de artesanato Feito em madeira pessoal E nessa época do ano É um local muito visitado também Por bombeiros Por turistas que vem aqui E logo na entrada Você vê aqui a variedade pessoal De madeiras e peças de artesanato Que também estão expostas aqui Então é sempre assim pessoal No movimento aqui do Mestre Inosa né Inclusive Tem um artesão aqui Fazendo um trabalho Bacana Olá bom dia Olha só o trabalho Bacana aqui Fazendo peças em tradicional Pessoal aqui também No Mestre Inosa Nossa Juazeiro do Norte Olha só a riqueza de detalhes né Com a madeira Você se interessa Isso é Burana de Cambão Burana de Cambão né Olha só E aqui pessoal girando O Mestre Inosa Bom trabalho viu Aqui mostrando pra vocês Como é que tá tudo Nessa época do ano Pessoal aqui É nossa terra do Padre Cícero né Lembrando pra vocês Que aqui tem as salazinhas montadas né Que vende aqui Os artesanatos também Sempre tem essas variedades Aqui você compra a peça E vem aqui o artesão trabalhando Fazendo a peçazinha pessoal Aqui nossa região do Mestre Inosa Que é imagem do preto velho né Preto velho sentado né Olha só Tá no início né Já É Tá no modelo já Bem feito né Já tá bem caminhado né Aí tá viu E aqui pessoal Mestre Inosa Vocês já ouviram Os artesãs trabalhando né É verdade É isso aí Bacana é isso Bora girando Bom trabalho viu Valeu igual mesmo Tudo bom Bora girando Mostrando pra vocês Como é que anda Essa região pessoal Do Juazeiro do Norte Tem muita gente Já conhece Mas tem muitos Que não conhecem pessoal Vem Juazeiro E não sabe desses espaços Que tem por aqui né Bonita até tirar foto Pessoal Nesses murais De artesanato Que tem aqui Além dessas peças Feitas aqui De madeira Tem outras aqui também De madeira Mas é pra parede Olha só Diversos artes Que relembram A cultura nordestina né Que tem também E aqui Da nossa passadinha rápida Aqui no Mestre Inosa Fica em plena região central Aqui de Juazeiro E além do comércio Fervoroso pessoal Que acontece nessa época Do ano aqui na cidade né Começa também A ter aquelas decorações Natalinas né Que até adicionar Aqui também na Praça Padre Cícero Já começou a montar Pessoal aqui já As decorações de Natal né Logo mais A praça aqui Tá toda iluminada Com aquela decoração Que sempre Canta pessoal Todos os anos Aqui no nosso Juazeiro do Norte E nessa época do ano Pessoal Muita gente costuma montar Presépio Estão visitando aqui Uma loja de artigos religiosos Pra mostrar pra vocês As variedades de Presépio Pessoal que também tem né E olha só Já aqui Uma lojinha bem próxima Aqui da nossa igreja Do Socorro né Já tem essa variedade De Presépio A partir de 90 reais Já tem pessoal Aqui é de gesso Um kitzinho Mas também Tem de borracha Pessoal Olha só A partir de 300 reais Também De borracha né Um Presépio Que dura a vida toda né Pessoal Tem também aqui também Tem-se outros modelos De Presépio Como vocês podem ver né De borracha também A partir de 300 reais né E aqui Mostrando pra vocês Também Tem diversas outras peças Pra você montar Seu próprio Presépio Pessoal Você compra individualmente Aqui né Os monumentos E tem uma grande diversidade Pessoal Até Padre Cícero Na cadeira tem Olha só Esses artigos religiosos Que são aqui na região Da Igreja do Socorro né É sempre Muito procurado Porque vende no atacado Além de vender no varejo Também né Aqui também Mostrando pra vocês Essas variedades Olha só pessoal Que bacana né Na lojinha São José Aqui no ladinho Da Igreja Do Socorro né E além pessoal Das artigos religiosos Tem aí material também Sacra né Pra celebração de missas Olha só Tem sinos Os tensórios né Também tem Show de bola pessoal Mostrando pra vocês né Essas lojinhas que vendem Aqui Material De artigos religiosos Artigos para católicos Na verdade também né Tem Presépio Variedades E aqui você vende Já tem os preços pessoal Aqui já aquele material De resina Que é bem mais Sofisticado Bem trabalhado É um pouco mais Valorizado né A questão do preço É um trabalho bem mais Bem feito né De resina Olha só pessoal Que bacana E mostrando pra vocês Aqui as variedades né Que tem Presépio pessoal Nessa região Aqui Das lojinhas né Começam muito Procurar esse tipo de produto Aqui no de Vazeiro Nessa região pessoal Que eu mostrei pra vocês Essa variedade de Presépio né Fica aqui do lado Da igreja Do Socorro né Eu sempre gosto De passar por aqui Tinha grande fileira De artigos religiosos Que eu sempre gosto De passar e mostrando pra vocês E a partir de amanhã Pessoal dia 20 Tem a tradicional Missa do Padre Cícero né Aqui Que a missa Sempre é acampal Sempre através dos rumeiros Como tem bastante rumeiros Ainda aqui na cidade né A missa amanhã promete Tá bem cheia pessoal Aqui na nossa região De Vazeiro né E só girando mais aqui Pra mostrar pra vocês né Que também Diversos artigos aqui De Presépio Já tem aqui também Pra vender Pessoal Nossa região De Vazeiro do Norte Sempre gosto De passar aqui Pra mostrar pra vocês né Presépio Tem grande quantidade Pessoal Já por aqui E sempre costuma Tá com preço bem bacana Tudo bom? Tamo aqui Tá na luta né Bom trabalho viu E aqui girando Pessoal Tem Presépio Pessoal Por aqui também Nas localidades Tendo esse giro total Mostrando pra vocês Como é que anda Essa parte né De artigos religiosos De nossos vazeiros E aqui nas ruas tradicionais Pessoal Costuma tá Aquela movimentação De rumeiros Tá assim né Já com outras lojinhas Já montadas por aqui também Pra acolher os turistas Que vem nessa época do ano Épica natalina Sempre atrai Pessoal O grande público Também Aqui nessa região Pra você ver né Tá com aquelas variedades Montadas como se fosse Romaria Pessoal Aqui nossa terra do Padreciso Já girando Mostra como é que tá Aqui a região Da terra do Padreciso Até por lá que tem as variedades De artigos religiosos né Opa Meu vim de Pernambuco Tamo aqui né Fã seu Assistindo de Aliança Todos os dias Até vir aqui Deu um alô aí A Demi Da usina de Aliança André Que ele tá ali assistindo lá A gente é de Aliança A gente assiste você Todos os dias Pernambuco A gente chegou sábado Foi? Sábado foi? Sábado Tá indo amanhã Prazerzão Tira uma fotozinha Prazer meu Pra registrar né É Meu nome é Pera aí Pera aí André Agora um pouquinho minha mãe E a turma de Pernambucano Esse pessoal aqui Marcando presença Pra nossa terra né Olha só A turma é animada né Que bacana Olha só Vamos ficar até quando Aqui em Juazeiro Vocês? Até quarta-feira Até hoje no tempo Até quarta né Chegou sexta Chegou sexta E quando for amanhã De quatro horas A gente tá viajando Então tá voltando né Então venha sempre Pra aqui em Juazeiro Viu? É E aí o pessoal do Pernambuco Entra o pessoal De nosso Juazeiro Do nosso né Mostra um abraço a todos E mostrando pessoal Essas regiões aqui De Juazeiro De nosso Pra você ver né Continua chegando Turistas aqui Em nossa terra Final do ano né Sempre assim Aqui na terra Do Padre Cícero E chegando aqui Em outra rua tradicional Pessoal Quando tem rumores Aqui em nossa terra né Na rua da Matriz Pessoal Por aqui Também o comércio Tá aquecido né Como vocês veem Diversas partes Aqui de nossa terra Tá aquela movimentação De turistas Por aqui Fazendo suas compras E tá mais ou menos assim Pessoal Aqui na terra Do Padre Cícero Viu Do Azeiro do Norte É você que fala sempre André do Cariri Tudo bom? Ai que coisa linda Eu assisto você o tempo todo Obrigado Que coisa linda Eu tô com 43 viagens Menino Bastante viu Completou agora É de qual cidade a senhora? Cachoeirinha Pernambuco Cachoeirinha Então boa viagem de volta Se Deus quiser 43 viagens viu Bastante viu Graças a Deus Conhece como ninguém Já viu as vezes Muito, muito, muito É bom demais É uma benção É uma maravilha É uma benção de Jesus É muito bom Que bacana Tchau Deus te abençoe Boa viagem viu Obrigado Obrigado Tudo de bom É socorro de cachoeirinha Pernambuco Socorro de cachoeirinha Marcando presença Obrigado Muito bem Olha só Encontrando de novo aqui O Rio de Janeiro Se Deus quiser A gente tava lá no Zezinho A gente tava lá no Zezinho Tava lá em Zezinho Foi lá comprando as coisas Lá na ANA Encontrei aqui durante a live Da cidade de Rio de Janeiro Do estado de Rio de Janeiro Marcando presença aqui Na nossa terra Estamos voltando hoje É Às 7 horas da noite Só o ano que vem Passamos na Nenezona Passamos lá também Gente boa Muito boa Aqui figura do nosso divazeiro Tenho uma boa viagem Pra vocês de volta Tá Um prazer De volta e loga aqui Na nossa terra Tudo de bom É a primeira vez que eu vim aqui Pra conhecer você Assiste muito você Muito obrigado Bora bater uma foto Bora registrar né É Vamos registrar Olha só Olha só Que bacana presença né Olha só Que legal Primeira vez que eu venho Eu quero conhecer ele Tá vendo Como é Tô mais aqui registrando agora né É Tchau Tchau Que bacana pessoal Aqui a turma Aproveitando E mais à frente pessoal Segue aqui aquela movimentação Bacana de ver né Você vê que tem turista Tudo bem Estamos aqui né Tudo em paz De qual cidade Do Recife Aí o ano passado Eu não vim você Que a gente veio Eu sou de Recife Pernambuco né Pernambuco Isso aí A gente queria ver você Eu não trouxe você A bem que a câmera da armadura Diz que você ia pra lá amanhã Mas também aqui registrando né Hoje Isso aí Que bacana Suzy A gente tem que ver o que a gente tem que ver André Eu quero ver André Que legal Eu só te abraçar vocês viu Pra você também Tchau Até para o ano Eu lembrei só viu Pra Suzy E Suzano Suzy Suzano E Suzete E Suzete E Suzete de Recife também Abraço a todos né Vale Abraço a todos né Pra você ver o comércio aquecido E Romeiros aqui Aproveitando esse final do ano Aqui em nossa cidade Então é isso pessoal Finalizando mais um vlog Aqui em nossa terra de Juazeiro do Norte né Continua com aquela movimentação bacana Tem turistas né E Romeiros aqui Nossa terra do Padre Sista Se você gostou Deixar aquele like né Siga também nosso Instagram Que é André do Cariri Então até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Forte abraço a todos